O volume abre o teto e é só fumaça por ar Lembro dos que se foi no... 0, 1, né? 0, 2, porra, entende meu, 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 meu É o famoso papo, papo na xereca, passo do trem É o famoso papo, papo na xereca, passo do trem Salve, salve, rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, certo? Meus parceiros, GTA V, Vida Real, então mano, já deixa o like aí, se inscreve Ativar o sino no canal quando você viu de novo, tá esperando todas as notificações, certo família? Me segue no Instagram, tá na descrição, pressionando na tela E deixe comentário, rapaziada, que é muito importante Vou deixar o coraçãozinho em todos os comentários Mano, vamos tá comentando qual que é a moto do seu sonho, certo família? Se é uma 500 tona dessa, se é uma 500 baixa Mano, a quina é muito louca, certo família? Vou tá deixando uma meia aí, dando atenção nos comentários E é macho no que é, certo meus parceiros? Mano, tamo uns dias aí já sem trazer GTA pra vocês Mas tá ligado, meus mano, eu gosto disso daqui Mano, é outra fita, né não, rapaziada? Vocês gostam também? Então, mano, pra tá fortalecendo Vamos compartilhar o vídeo com um amigo seu, rapaziada Pra tá, mano, ajudando o canal a dar aquela engajada novamente Tá dando aquela fortalecida E é macho, família Vim aqui buscar a quina do parceiro Essa daqui aí, mano Vocês nunca viu essa, hein, família? Verdona, parceiro Essa daqui é edição, hein, rapa? Dá uma atenção Nossa, na mó chave Vim buscar a quina do parceiro Fazer uma revisão lá na oficina Olha lá, mano, esse pau vai ter que tirar o motor dessa moto Mas, mano, dá aquela atençãozinha pro parceiro, demorou? E, mano, hoje eu vou estar mostrando a 125 como que ela ficou A bichona já ficou forte, família Acho que já tá em cerca de, mano Uns 220, mano, umas 220 cilindradas Parça, já deu uma tensão na bichona Agora ficou como? Canhão, rapaziada Meti o Dory nela, certo? Coloquei já até uma frentinha Número 13 13 do louco Eu ia colocar 59, mano Mas eu coloquei logo o 13 do louco Porque aquela lá, mano Aquela lá vai ser louca, família Aquela lá vai ser poucas ideias, certo? Toma, aquele grauzão de quina Nossa senhora Ai, quase que o freio não segura E o bagulhão tá como? Com o baú Mano, na mó chave, família Vamos tacar a marcha lá pra oficina agora Porque é o seguinte Tem que ir lá fazer essa parada aqui na quina, mano E depois tá mostrando a 125 pra vocês Como que ela ficou Meti o carbura de XLX, 250 Mano, deu uma tensão já no motor por dentro E, mano, vocês viram aí no último vídeo Como que ela tinha já ficado forte, né? Agora vocês vai ver, mano Parceiro, falar pra você O bagulho ficou, mano Canhão, rapaziada Dá pausa que, mano Vou pegar pra descer mesmo A quinhentona aqui e ela Mano, sei não, rapaziada De final, como é que é? Já coloquei um peãozinho lá também menor Mano, uma coroinha Pra dar mais final A bichona tá foguete Foguete de verdade Toma aquele grauzão de quina Toma, receba Quinona Tava até pensando em pegar uma quina, rapaziada Pra não dar uma chavada Mano, o bagulho é muito louco Tá desejado essa daqui também Sacar as bolhas O bagulho fica na mó chave Toma Quina, mano Chave Fala aí, família Vocês gostam da quinhentona? Toma E é boa pra mandar uns graus Pensa numa motinha boa, mano Nunca tinha pegado Pra dar umas roletadas, certo? Peguei pra dar uma roletada, mano Me apaixonei na moto O bagulho é muito louco, mano Muito nave Certo, rapaziada? Falar pra vocês Mano, trezentos e dez Quinhentona Tá, as desejadas Não é porque é desejada modinha não, família As motas é boas, mano No papo Xerrão Parça É as naves, mano É as naves do momento E não tem boca Mil e du... Mano, acho que nem é mil e duzentos Chegando perto dessas motas aqui, viu Mil e duzentos é boa Mas, mano É desejada também Mas, família Eu prefiro uma quinhentona Trezentos e dez, parça O bagulho é canhão, mano Tô com a Tiger 900 lá Tô quase passando ela Pra pegar uma quinhentona Sei lá O que eu vou fazer com aquele taigão Nem tô usando muito, mano Toma Aê, meus parceiros Seiro É o seguinte, rapaziada Já desmontei a quina aqui do meu mano E, família Dá uma atenção Quinhentona já tá como? Sem motor Depois dá uma atenção aqui pra ele Mas é o seguinte O assunto do vídeo hoje Não é a quinhentos, rapaziada Quinhentona já tá aí Depois dá uma atenção O assunto do vídeo é o quê? É 125, família Vamos lá Vamos lá, então Tá mostrando pra vocês Mano, não acertei a cor do paralama ainda Mas esse cinzinha ficou da hora Acho que eu vou tá deixando ele, certo? E, mano Pensa que o namote aí ficou forte, rapaziada Esse vídeo aqui Vou dar uma quarteirada Mas, mano Não vai ser o vídeo testando ela 100% Porque eu tô dando os últimos ajustes Tô dando uma atenção aqui ainda, certo? Não tá 100% Mas eu vou dar uma quarteirada Pra tá mostrando pra vocês Como a cabichona já ficou Então, rapaziada Lembrando, mano O vídeo Não vai ser testando ela, mano Tô mostrando como que ela ficou Vou dar uma quarteirada O bagulho já ficou canhão De verdade Mas, meus parceiros Vocês vão ver como eu dou o toque final Tá em base De umas 220 cilindradas 230, certo? Mano, coloquei o que, rapaziada? Eu troquei o cabo de vela já Coloquei aqueles Pro Racing lá Troquei a vela também Mano, coloquei o carburador XLX 250 Coletorzão Mano, top Família, mexi por dentro Coloquei pistão Mano, dê aquela atenção, certo? Mexi na camisa Mexi em tudo nos blocos Rapaziada, dê aquela atenção Joguei o Dory Pra moto iria ficar um pouquinho mais forte Certo? E, família Agora, em questão do que? Logo do freio, mano Preciso dar uma atenção Ou eu coloco Uma roda Tipo esfirrinha As pés de galinha Freadisco Pra tá freando mais na frente Vai até a moto andar mais Vai ficar mais leve, né? Mais leve que essas rodas Ou, família Eu não sei, mano Vou dar uma atenção no freio E meti logo o 13 do louco Aqui na frente Demorou? Logo o 13 do louco Eu ia colocar 59 Mas, como eu falei Coloquei o 13 Porque nós é doidão E, família Bora pro teste Mano Como eu falei Não tá 100% ainda a motoca Tô dando os últimos ajustes ainda Tô preparando E quando ficar 100% Vocês vai ver o que é canhão O que vai ser andar, meus parceiros Vocês vai ver o que é andar Vai ser aqui, certo? Aqui pode vir até, mano Que entona Que aqui vai dar pau Falar pra vocês Já saquei tudo a lateral, mano Tirei tudo, rapaziada Deixei mimpo, mano Só o quadro, o motor Pra bagulho ficar mais leve E andar mais Vamos tá pegando a danada aqui Em marcha E, rapaziada Tem que ter braço, certo? Tem que sair na maciota, ó Sair de boinha Porque se acelerar, ó Ó Não tem quem segura Mano, o bagulho não para no chão, rapaziada Pensa em uma moto Pensa em uma moto que ficou forte Ó Não para no chão, rapaziada Não para Ó Mano Tá até ruim Tem que andar, família Vou ter que ter Deu atenção aqui O bagulho não ficar, mano Levantando toda hora, mano Tá decolando Tá decolando, ó Olha Se dá uma acelerada O bagulho quer decolar, mano Decola, família, ó Ó Todas as marchas Quer subir Ficou muito canhão, mano Muito canhão de verdade Ó Todas as marchas, família Mano De cola, ó Ó A V, mano Ficou do jeito que eu queria Mas, mano Ficou até mais forte E lembrando Não tá 100% ainda Não tá 100% Certo? Nossa Uma VT ali Não é nada É um carro branco Isso aqui era viatura Ó, mano Nossa senhora Tem que ter braço, família Tem que ter braço Ficou forte Aqui vai dar pra brincar Com o Zocan, hein Vai dar pra brincar, hein Rapaziada Ai, meu Deus Segura, bichona Segura, papai Meu Deus do céu Ganhão da peste Mano Ficou muito forte a moto Rapaziada No papo, meus parceiros Mano Aqui vai dar pau Em várias motos, mano Eu quero até ir pra pista Pra correr com essa motinha, mano Que fala pra você aqui Que nós que tá preparando, hein Toma Vou, mano Mexer no peãozinho agora Na coroa Dá mais uma tensão Pra dar mais final Demorou? Que, mano O bagulho ficou como? Mano Não para no chão, rapaziada Você dá um acelerado O bagulho, mano Ó Mano Nem com parça Mas Vou pegar pra dar uns graus Nessa moto depois Mas, mano Acho que é impossível Impossível Você dá um grau na motoca O bagulho ficou na maior chave Certo? Rapaziada Comentei que nós coloca Eu ia até colocar um painel Certo? Mas, mano Quanto mais depenada Vai ser melhor Pra moto ficar mais leve, mano Até então Eu já tirei até tudo Aqui, ó Lateral Tirei tudo, mano Só deixei o carburador Motor Até traseira, mano Eu ia colocar a traseira Mas, mano Vou deixar assim, certo? Vou deixar esse modelão Sem nada E só o banco Certo, rapaziada? O escape Provavelmente Vai ficar com o Dory Eu ia colocar um GRS Mas, por enquanto O Dory vai ficar aí Mano Deixa eu colocar a moto Pra cá Pra esse cara passar, mano Tem uns cara que parece que é Mano Sidney Nelson, parça Não dá conta de passar Mas então, rapaziada O escape, por enquanto Vai ficar o Dory Carburador, mano Não tem intenção de mudar Só mexer mais por dentro Do motor mesmo Dá uma tensão Eu ia colocar o carburador De estrada, né rapaziada? Mas aí me apareceu Esse da XLX 250 E eu acabei pegando, mano Que é um carburador bom E é original, né? Agora se for colocar um paralelo A moto fica dando falta Não fica da hora Então Já coloquei ele Dá uma tensão por dentro, mano A bichona tá ficando No prumo Vai ser de corrida Essa moto, família Vou falar pra vocês Vai ser pra não andar pra Mano Descer os trechos Tá ligado? Quiser, mano 150 Categoria Pode vir Pode vir aqui E falar pra vocês Vai andar bem E nós tá dando atenção, hein? Falar pra vocês Aqui vai vir forte Mas aí, família Vou dar mais uma atenção Ali na quinhentona Do parceiro, certo? Mano Vou ver se eu consigo Montar aquele motor Ainda hoje Pra tá entregando Amanhã pra ele E daqui a pouco Eu volto de com vocês Tá metendo macho no trampo E já já eu volto, certo? Acompanha Vambora, mano Aqui cê é louco O bagulho ficou canhãozinho, hein? Comenta aí Aí, rapaziada É o seguinte, meus parceiros Mano Tava montando a moto lá Do parceiro da Aquina Finalizei Amanhã eu vou entregar pra ele E tô logo com essa África Zona aqui, certo? Tava ali na oficina Vou logo embora com ela Hoje, mano E essa África Zona aqui Eu tô indo embora, rapaziada Porque é de cliente E outra Ela fala Nossa, o Note Pega as modas do cliente E mete macho Não, rapaziada É do parceiro Essa África aqui, certo? Mano, o que eu falo, mano? Bando de ter oficina Vários parceiros Levem as motocas, mano Aí os caras falam Não, pode roletar Fazer alguma parada Com a moto A África é só o quê, mano? Só trocar o óleo Só dar uma atenção no óleo E só isso, mano Aí o parceiro falou Que podia ficar comigo Enquanto eu Pra mim usando Porque ele não usa Aí ele falou Que até é bom Dar uma girada na moto, mano Porque a moto Fica lá parada, rapaziada Ele tá vendendo Essa África tuinha aqui Quem se interessar Tá ligado Toma Aquele grauzão Mano, a África A zona é boa, hein? Toma Nunca tive, família O DS já teve, certo? Nossa, mano Mas é muito boa Pra mandar uns graus, parça No papo Mas aí, família É o seguinte Vou tá finalizando o videozão Por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Ative o sininho E a marcha no que é Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E é isso, família Marcha e boa Fui Deixa eu parar aqui Pra mostrar pra vocês Antes de finalizar Parar aqui mesmo De quebradinha Dá uma atenção Muito nova, rapaziada Você é louco Marcha e boa Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.